E vai começar a grande decisão por pênalti entre Terra Preta e Lyon Aqui está a torcida do Terra Preta Aqui está a torcida do Lyon Vai bater a pênalti, Raios E agora o Tuca para Cobrança, time de Terra Preta E agora o Tuca para Cobrança, time de Terra Preta É a disputa que está acirrada. E agora vai o negro e a terra preta para fazer o gol. E agora é o Budo que vai bater o pênalti. Maravilhoso. O cara errou. É a disputa acirrada e ninguém é o pênalti até agora. Agora é o roubaro para fazer o gol. É a disputa acirrada. É a disputa acirrada. Terra preta campeão do torneio de La Grande. Raios, o que você achou dessa final para o seu time de terra preta? Você foi para o gol ali também, né? Defendeu os pênaltis. E foi feliz de pegar a última cobrança, né? É, graças a Deus, Carol, que nós saímos com a vitória aí. Eles jogaram bastante o time desde aí, mas graças a Deus saímos com a vitória. Muitas vezes a pessoa fala, né, Raios, que o futebol é um pouco injusto, né? Porque o time do Lyon atacou, atacou, não conseguiu fazer o gol. E foram para os pênaltis e vocês acabaram sendo campeão, né? É verdade. Jogaram muito mais do que nós aí, mas o jogo já tem um ganhador, né? É verdade. Parabéns aí, Wilson. Valeu. Estou aqui com a equipe campeã do torneio de La Grande, a equipe Terra Preta. E o capitão agora, né, o Tuca, vai falar um pouquinho, né, Tuca? Como é que foi esse torneio, Tuca, para vocês aí? É assim, para nós, né? Aqui, ó, só está o Dino lá da outra vila, nós vamos botar os moleques para jogar. E os caras aqui deram o nome deles. Os três, não só eu, nem só o Raios. Mas todos nós aqui, ó, os 11 jogadores. É isso aí, mano. E nós, saca aí, vamos lá. Nós vamos. Nem que os meninos não vão aqui, mas vamos formar o time para ir lá, para comparecer, beleza? Tuca, é isso aí. Tuca, eu quero parabenizar a sua equipe, tá bom? Que foi campeão, né, do La Grande aí. E sempre vocês vêm chegando nas finais, né? O time é muito bom. Parabéns mais uma vez. Esperamos vocês lá no torneio de saca aí, tá bom? Valeu, gente. Parabéns. É campeão! É campeão! É campeão!